Estou aqui chegando na Receita Federal Pagaram o imposto do meu drone Aqui tem vários caminhões Deve estar querendo regularizar suas cargas Provavelmente não vai poder filmar lá dentro Mas está aqui Receita Federal De Ponta Porã Saímos da Receita Federal Paguei o imposto 50% Do que passou do 300 dólares Então paguei 175 dólares De imposto Foi preenchida a documentação lá mesmo na Receita Entra no site Preenche Vai no Banco do Brasil Paga o imposto Volta na Receita Para pegar o carimbo e a assinatura lá do fiscal E seguimos para Campo Grande Nosso amigo já Seguiu viagem Três dias antes Já descarregou a mudança dele Que ele está de mudança para Campo Grande Vamos encontrá-lo lá E de lá vamos seguir juntos Para o Pantanal A ideia é ir até Corumbá Passar pela Estrada Park Pelos vídeos que eu vi É muito bonita Muitos bichos E assim seguimos E assim seguimos viagem A estrada muito linda Muita plantação de milho Por aqui Você tinha botado aquela cidade lá Aham Botou Campo Grande Estamos aqui em Campo Grande A famosa Praça das Araras A Leste aqui de boa Não é Leste? É? Ah Vento da Patagônia E a Leste puxa para lá e puxa para cá Não dá para filmar E aí é Vem Júlia E a Júlia lá Debaixo do pé da Arara E é isso aqui Acabou a Praça da Arara Tem um mudo conversando ali Tem um mudo conversando ali atrás Lá embaixo está a cidade E aí é isso aqui E aí é isso aqui E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a cidade do Papai Noel. Aqui é a cidade do Papai Noel. Agora com o nosso amigo novamente e seguimos com a Pantanal. Aqui é a cidade do Natal. Acabamos de sair do Parque Cidade do Natal, mas está meio fechado. É só no Natal, né? É, mas fica aberto lá o parque, mas parece que esvaziaram o lago. E ali, ó, aquela construção oval ali... Era para ser um aquário. Aquário do Pantanal, né? Aquário do Pantanal. Mas eu acho que roubaram tudo na verba. Não sobrou verba para terminar. Mas é muito bonita a construção. O shopping muito bonito. A cidade é muito bonita, organizadinha, tudo limpinha. Avenidas largas. O trânsito flui muito, muito bem. É o centro... Aparecendo. Praça do relógio de novo. Praça do relógio de novo. Vamos dar uma paradinha aqui no supermercado. Vamos comprar umas coisinhas. Pra seguir para o Pantanal. Abastecer a geladeira, os armários. Vai que não pega peixe, né? É... Nós não vamos pegar peixe. Dois pescadores. É, vamos ver. Se não tiver peixe, eu vou garantir o meu. O boi confinado. Só engordando os boizinhos lá. Tudo preso. O boi confinado. Obrigado.